Música Caralho meu, deixa-me fanda Ah, 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 não tô fazendo o trap Olha o que tô fazendo, não tô fazendo trap Não te preocupes, eu não gosto de funny, funny, tá com a gang Não te preocupes, eu não gosto de fiery, fiery, tá com a gang Slash, drips, até pra cá tá fazendo o time o zip Apanha-se a sinos e venho, tu ando ao carnape Tchou em total, zoome, me deixa relax, tomas assim Tchou isso, eu faço um piece, que descoxe, mano, fumo a ti Rolito, eu faço, é magrela, só pra cair, bolso do trap Não te preocupes, eu não gosto de funny, funny, tá com a gang Slash, no pulso, um niggas, enrola, e as demais, tá com a gang Bicho, tô cado, mani, por causa do trap Não te preocupa, só mano, já empilhei esse mano de lado Com certeza, eu já tô te botando, meu copo é de zanar por causa do pano, bro Agora, tens que ter cuidado, ser reales, por tu pé, desfita o barro Não é que não subi, tem rádio de fato, esqueci meu tema por causa do trap, bro Caralho, mano, deixa a parda Uh, 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 yeah, mani, tá fazendo my jam Uh, ele ficou busy, faz o que tá fazendo, tá fazendo track Uh, não te preocupes, eu não gosto de funny, tá funny com a gang Uh, não te preocupes, eu não gosto de funny, tá funny com a gang Gang, vlog, quito, olho o telefone Tanta chama, tá aí da bae, menu, né, né, ton Sandus, brown, little, fresh, toy, don Names, eu já estou tão long, assim, tem paz, girl Mani, no meu chop, tá pegando a puta, me chama de men, ok, lá Pega esse man dentro da da vila, fuma esse becas, tão só de lá, wow Ouça fazer mani, com essa gang, não sou da da fila Fica rogando, tá roly, 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 roly no meu spirit, wow Sorry, mani, mumbi, eu doi pra só que eu tenho ânimo Catava com o Tegu, maná, com o bobo Ali eu na minha alma, nunca vim, wow Sorry, mani, mumbi, eu doi pra só que eu tenho ânimo Catava com o Tegu, maná, com o bobo Ali eu na minha alma, nunca vim, wow E aí E aí E aí